Vou mostrar pra você agora o bandido astronauta. Meus amigos, os caras, se fossem se capacitar pra trabalhar, poderiam dar muito certo em algum tipo de negócio. Mas não, o cara quer gastar tempo, gastar dinheiro pra poder roubar os outros. Olha só a roupa que os caras colocaram pra poder entrar no lugar sem serem percebidos pelo alarme. Ah, meu pai, é só no Brasil, pode rodar. Era 1h50 da madrugada quando a câmera de segurança flagrou o suspeito dentro da casa lotérica, com uma manta de alumínio, que lembra um traje de astronauta. O material dificulta a detecção do sistema de segurança da loja. 8 anos que eu trabalho em loteria, eu nunca tinha visto isso não, foi a primeira vez. Essa é uma nova estratégia dos criminosos para não chamar a atenção da polícia. O crime foi nesta casa lotérica de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. O homem estava na área dos caixas, totalmente coberto pela manta, e o alarme não disparou. Esta não é a primeira vez que os criminosos usam o disfarce. Neste mercado, um dos assaltantes também está vestido com a manta metálica, para evitar o sensor de presença. Segundo este consultor em segurança eletrônica, a roupa metálica consegue burlar os sensores mais simples. Ele não pegou o calor do corpo. Então é um sensor simples, que a gente chama de sensor de área convencional. O micro-ondas detectaria a temperatura do corpo. Essa é uma tecnologia eficiente usada para vários ambientes. Normalmente utiliza em casa lotérica, em loja de joias. Com o tanto emprego disponível que a gente tem, os caras gastarem tempo, pensarem em uma estratégia para poder roubar um estabelecimento comercial. Ah, meu, dá vontade de bater num cara desse? Para o cara aprender a ser homem de verdade e trabalhar, parar de querer roubar o que é dos outros? É brincadeira, viu? Deixa eu trazer...